Música Mais amados, que benção poder estar com vocês. É uma alegria, mais uma vez, poder trazer algo daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Queremos compartilhar com você, nesse espaço tão especial que Deus tem nos dado. Vamos abrir nossa Bíblia? Estamos aqui com a nossa Bíblia aberta para meditar na Palavra de Deus. Eu quero abrir a Bíblia aqui em 1ª Reis, capítulo 12, versículo 33. Eu vou fazer a leitura, minha Bíblia está em espanhol, tá bom? Bom, mas espero que você não se incomode com isso aí, tá? Você abre a sua Bíblia em português, né? E vai ser uma benção. Então, na sua Bíblia em espanhol, se você tem uma Bíblia em espanhol, é muito bom. E para a gente praticar um pouco o idioma, né? Aqui uma dica que eu posso te dar. Você que está querendo aprender qualquer idioma, é muito bom ler a Bíblia. Você que está querendo ir ao campo, você que está querendo pregar o Evangelho, sabe? Então, seja lá qual for o idioma que você estiver aprendendo, busque, bom, você está em um curso, alguma coisa, mas busque ler a Bíblia, tá? Vai aprendendo o idioma na Bíblia também, que isso vai ser muito bom para você pegar os termos bíblicos e começar aprendendo o idioma com os termos bíblicos, tá bom? Então, isso é bastante importante. Bom, vamos ler aqui. Primeiros Reis, capítulo 12, versículo 33, diz o seguinte. Sacrificou, pois, sobre o altar que ele havia feito em Betel, e os 15 a 15 do mês 8, o mês que ele havia inventado de seu coração, e fez fiesta aos filhos de Israel, e subiu ao altar para queimar incenso. Eu estava lendo essa passagem, isso aqui fala do rei Jeroboam. Você que conhece a história bíblica, você que é um leitor da Palavra de Deus, né? Você que está se preparando aí ao campo missionário, quer fazer missões, você tem que conhecer muito a Bíblia, tá? Conhecer bastante a Palavra, ler a Bíblia, medita na Palavra de Deus. Não somente o Novo Testamento, sim, o Novo Testamento, mas o Velho Testamento também, tem que ler a Bíblia, né? Bom, você que conhece esse texto, sabe a história de Jeroboam. Jeroboam foi o primeiro rei do reino de Israel, o reino norte, né? Quando depois da separação, a gente vê ali a história de Salomão, Salomão começou a pecar, e Deus deu a palavra a Salomão, que o reino seria dividido, mas não seria durante o reino dele, mas do filho dele. E veio o filho de Salomão, que era o Jeroboam, e o Jeroboam não fez do jeito que era para fazer, deu ouvidos a conselheiros jovens, né? E acabou fazendo, como a gente fala, né? Metendo a mão pelos pés, fez tudo errado, e foi dividido o reino. Jeroboam, não vamos confundir Jeroboam com Roboam, tá? Roboam é filho de Salomão. E Jeroboam foi o que era servo de Salomão, fugiu para o Egito, e como ficou sabendo que Salomão estava morto, ele volta do Egito, e aí promove essa divisão do reino. Mas Jeroboam ficou com uma preocupação. O povo de Israel, as dez tribos que ficou na mão dele, estava mais que acostumado a ter que ir lá em Jerusalém para poder adorar. E a preocupação dele era o seguinte, esse povo vai lá, eles vão fazer a cabeça deles, né? Como a gente vai trazer aqui para a nossa linguagem, e eu vou perder o povo, uma hora esse povo aí vai, né? Eu vou perder o domínio político desse povo. Então ele começa a criar coisas. Ele pegou um bezerro. Interessante que ele veio lá do Egito. Você lembra a história do povo quando saiu do Egito, que Moisés subiu lá no monte, ficou lá 40 dias lá em cima do monte, o que aconteceu? O povo falou, ah, Moisés não desceu, vamos criar. E criaram o bezerro de ouro. E o interessante que foi que eles falaram, olha Israel, esse aqui é o Senhor que te tirou lá do Egito. Eles estavam querendo dizer que aquele bezerro era Deus. Deus, eles não queriam outro Deus, eles tinham a convicção de que Jeová era o Deus dele. Só que o Senhor é o Senhor Jeová, o nosso Deus, Deus invisível. Você não tem que fazer imagem de nada. A Bíblia condena a palavra, Deus condena, Deus não aceita isso. Mas o homem sempre quis algo palpável, visível para poder adorar. E eles criaram aquele bezerro de ouro. E agora novamente Jeroboão, a gente vê ele fazendo a mesma coisa. Ele vem do Egito, vem com essas ideias do Egito, sabe? Meu querido, eu fiquei pensando sobre isso, sobre essa questão dessas ideias para prender o povo. Quem que não quer fazer a obra de Deus e começar a ver as pessoas vindo à igreja? Existem duas preocupações, eu creio, para quem está à frente da obra. A primeira é como trazer as pessoas para a igreja. E a segunda é como prender elas na igreja. Então, como elas vão permanecer na igreja? Então, é tão interessante aqui, a Bíblia fala o seguinte, ele havia inventado, ele criou um mês, uma festa religiosa, que ele havia inventado. E tudo isso, o bezerro que ele pôs em Dan, e o bezerro que ele pôs em Bet-sema, em Bet-el, melhor, Dan e Bet-el, colocou dois bezerros, um lá no norte e outro lá no sul, para o povo não ter que descer a ajudar. O bezerro, esses bezerros que ele criou, ele criou porque ele aprendeu lá no Egito. Ele criou um mês, ele começou a criar uma religião paralela ao que já tinha, que era o judaísmo. E eu fico pensando nisso. Sabe, eu aprendo uma coisa. As pessoas, elas virão para Jesus Cristo, e elas poderão ver o reino de Deus, porque foi isso que Jesus falou lá para José de Arimateia, capítulo 3, de São João, ele disse, somente aquele que pode ver o reino é aquele que é nascido de novo. E só tem uma forma da pessoa nascer de novo. Ela ouviu o evangelho e ela crê no evangelho. A Bíblia diz, aprove a Deus a salvar o homem pela loucura da pregação. Então, o evangelho deve ser pregado. A pessoa, ela escuta o evangelho, ela crê no evangelho. Então, quando ela crê no evangelho, ela vem, ela se torna um discípulo. Ela quer aprender mais, ela quer crescer no conhecimento. E essas pessoas, elas vão vir, e vão aprender, e vão ser discípulos. Você vai ensinar e elas vão aprender. E sabe o que acontece? Elas são novas criaturas. Elas têm um espírito vivo para Deus, porque quem gerou isso não foi o homem, não foi uma religião, não foi uma missão, não foi uma denominação. Quem gerou isso foi o Espírito Santo de Deus. Mas hoje as pessoas estão inventando de tudo. E como disse um pregador, se você usar armas carnais para trazer pessoas para a igreja, você vai ter que também continuar dando alimentação carnal para que elas possam manter-se na igreja. E é o que nós temos encontrado hoje em dia. E eu quero trazer isso, eu fiquei bastante triste. A gente fica bastante triste vendo muita coisa. E eu quero colocar aqui nesse vídeo, eu estava meditando nisso, eu quero trazer essa reflexão para você. Você que está aí no campo, você que está fazendo a obra de Deus, você que está levando o Evangelho, você que saiu do seu país, da sua casa, meu querido, leve o Evangelho às pessoas. Seja lá onde for, o Evangelho é universal. Ele serve para qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer classe social. Aonde você pregar o Evangelho, o pecador não importa a língua, o nível social que ele tenha, não importa. O pecador, ele escuta o Evangelho, ele atende o Evangelho, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai render o seu coração ao Senhor. Amém? Sabe por que Jeroboão fez tudo isso, criou isso tudo do coração dele? Você sabe por quê? Porque a maldade estava no coração de Jeroboão. A carnalidade, vamos falar assim, né? Então vamos ter um coração vivo para Deus, um coração que adore a Deus. Tá bom? Essa é a palavra que eu quero deixar nesse dia para você. Prego o Evangelho. Não use armas carnais para fazer a obra de Deus, que é de Deus e é espiritual. Use a arma espiritual que Deus tem te dado. Um grande abraço. Deus te abençoe. Deus te abençoe.